Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Tô com esse chocolate aqui, Bites, né? Da Cacau Show. E ele é de três chocolates, né? Cacau, chocolate ao leite e chocolate branco e cacau em potes. Vou tá abrindo aqui pra mostrar pra vocês. E assim, gente, ele tem cacau em volta. Mas ele não deixa de ser gostoso, ele é muito gostoso mesmo assim. Só é meio amarguinho mesmo no fundo, né? Porque como ele tem o cacau em volta, ele é um pouquinho amargo, mas é muito, muito gostoso mesmo assim.